Irmãos e irmãs, elevemos nossas mãos ao céu para bendizermos ao Senhor. E agora bendigam vocês ao Senhor, seu nome proclamem e elevem o louvor, bendigamos ao Senhor. Vocês que pernoitam na casa de Deus, em seu santuário elevem o louvor, bendigamos ao Senhor. Levantem as mãos diante do templo, bendigam a Deus e elevem o louvor, bendigamos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, o Deus que criou o céu e a terra, bendigamos ao Senhor. Queridos amigos e amigas em Cristo, hoje fazemos memória de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Bendigamos ao Senhor, ele que nos criou e nos fez servos. Elevemos a ele a ação de graças pela vida de Madre Paulina, aquela que abriu sua casa e acolheu os pobres, a quem devotamos este momento de louvor. Na comunhão dos santos e santas se encontra o esplendor manifestado na morada eterna com o Pai e o Filho. O testemunho admirável dos santos e das santas revigora constantemente a igreja provando o amor de Deus para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do reino de Deus. Peçamos a Deus que possamos nos inspirar nos santos e nas santas. Nesta oração lembramos de todos aqueles que nos pediram que rezássemos por eles. Trazemos presentes os trabalhos pastorais de nossa comunidade de fé, as pessoas e os grupos que se alegram hoje por terem como padroeiro ou madrueira Santa Paulina. Oremos Ó Deus, Pai e Mãe de misericórdia, no louvor desta hora acolhe nossa prece e nossa oração A quem lhe rendemos por meio de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus Ela que te serviu com amor dedicando-se à causa do teu reino Olha esta comunidade reunida que invoca teu nome Concede sobre ela os favores que lhe rogam nesse instante Faze com que seus membros perseverem na causa dos pobres e dos mais necessitados Por Cristo nosso Senhor, amém Entremos com alegre esperança no louvor desta hora Proclamando os mistérios da fé presentes na letra destino Hoje cantamos do céu a vitória Da Santa Virgem serva do Senhor Consagra a vida e recebe a glória do bom pastor Sendo fiel às bênçãos recebidas Soube esperá-lo lâmpadas acesas Eis meia-noite o Esposo chega Com ele reinas O Senhor Deus nos conceda a glória Pai, Filho, Espírito, Trindade e Santa Por todo o mundo e nos vão se erguendo Sem fim, amém Salmo 34 Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo E eu lhes darei descanso Bendigamos ao Senhor que escuta a oração dos empobrecidos E liberta os oprimidos Façamos nossa a experiência de intimidade com Deus Que o salmista revela E Maria desenvolve na sua ação de graças Bendirei ao Senhor todo o tempo Minha boca vai sempre louvar A minha alma ao Senhor glorificar Os humildes irão se alegrar Vamos juntos dar glória ao Senhor E ao Seu nome fazer louvação Procurei e o Senhor me atendeu Me livrou de uma grande aflição Olhem todos pra ele e se alegrem Todo o tempo sua boca sorria Este pobre gritou e ele ouviu Fiquei livre da minha agonia Acampou na batalha seu anjo Defendendo o seu povo e o livrando Provem todos pra ver como é bom O Senhor que nos vai abrigando Povo santo, adore o Senhor Aos que o temem, nenhum mal assalta Quem é rico empobrece e tem fome Mas a quem busca Deus nada falta Ó meus filhos, escutem o que eu digo Pra prender o temor do Senhor Quem de nós que não ama a sua vida E a seus dias não quer dar valor Tua língua preserva do mal E não deixes tua boca mentir Ama o bem e detesta a maldade Venha a paz procurar e seguir Sobre o justo Senhor olha sempre Seu ouvido se põe a escutar Que teus olhos se afastem dos maus Pois ninguém deles vai se lembrar Deus ouviu quando os justos chamaram E livrou-os de sua aflição Está perto de quem se arrepende Ao pequeno ele dá salvação Para o justo há momentos amargos Mas vem Deus pra lhe dar proteção Ele guarda com amor os seus ossos Nenhum deles terá perdição A malícia do ímpio lhe cuida Quem persegue o inocente é arrasado O Senhor a seus servos liberta Quem se abriga em Deus é poupado Glória a Deus Criador que nos ama Glória a Cristo que é nosso bem E ao Espírito Mãe de ternura Desde agora e pra sempre, amém Glória a Deus Criador que nos ama Glória a Cristo que é nosso bem E ao Espírito Mãe de ternura E ao Espírito Mãe de ternura Desde agora e pra sempre, amém Bendirei ao Senhor todo o tempo Minha boca vai sempre louvar A minha alma ao Senhor glorificar Os humildes irão se alegrar Oremos Senhor Jesus, Salvador dos humildes e felicidade dos pobres Alimento dos famintos e ressurreição dos mártires Que tu te dignes de acolher o louvor desta tua comunidade orante Faze brilhar no seu rosto a alegria da tua presença E concede-nos saborear na terra a tua bondade E participar da felicidade eterna Tu que és Deus com o Pai e o Espírito Santo, amém Leitura da carta aos Efésios Vocês já não são estrangeiros, nem hóspedes Mas concidadãos do povo de Deus E membros da família de Deus Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e os profetas E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção É nele que toda construção se ergue bem ajustada Para formar um templo santo no Senhor Em Cristo, vocês também são integrados nesta construção Para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito Palavra do Senhor Suba com o incenso Nossa oração a Ti Suba com o incenso Nossa oração a Ti Neste louvor da tarde Nossa oração a Ti Nossa oração a Ti Chegue a tua presença Nossa oração a Ti Atento ouve o pedido Nossa oração a Ti Clamamos por teu auxílio Nossa oração a Ti Nossa oração a Ti Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Suba com o incenso Nossa oração a Ti Cântico de Maria Cantemos com a Mãe do Senhor Aquilo que ela proclama em seu hino As maravilhas, o poder e a misericórdia de Deus O Senhor fez por mim maravilhas Santo, santo, santo é seu nome A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Eis que agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor fez por mim maravilhas Santo, santo, santo é seu nome O Senhor fez por mim maravilhas Santo, santo, santo é seu nome Oremos ao Senhor para que Ele nos dê a força renovadora do Seu Espírito Ouve-nos, amado Senhor Jesus Por todas as pessoas que se animam em proporcionar melhor qualidade de vida aos outros Ouve-nos, amado Senhor Jesus Pelas pessoas que trabalham em busca da paz e do diálogo entre os povos Ouve-nos, amado Senhor Jesus Pela unidade entre nós e em todas as comunidades cristãs Ouve-nos, amado Senhor Jesus Por aqueles que passam pelo sofrimento da dor e do luto Ouve-nos, amado Senhor Jesus Por todos que se dedicam na defesa da vida, colocando em risco a sua própria vida Ouve-nos, amado Senhor Jesus Pelos que perderam a esperança e que sofrem tribulações Ouve-nos, amado Senhor Jesus Pelos que fraquejam na fé e precisam fortalecer sua vida espiritual Ouve-nos, amado Senhor Jesus Pelos que fizeram sua passagem para a eternidade, que eles recebam a herança do Reino do Céu Ouve-nos, amado Senhor Jesus Confiantes, rezemos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Oremos Ó nosso Deus, por Jesus, teu Filho e no Espírito fonte de misericórdia Nos chamaste a viver na tua intimidade Através de tua serva, Madre Paulina Nos ensinaste a viver a austeridade, a simplicidade e o caminho no serviço aos pobres e necessitados Que o seu exemplo possa ser seguido pelos que observam tua palavra Reforça os laços de união entre nós e dá a todas as pessoas que creem em ti a unidade visível Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor nos dê a esperança de passarmos uma noite tranquilos em sua presença E um repouso feliz em comunhão com ele Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém Que Deus te abençoe